991 11 14 43, 991 11 14 43, pegue o seu celular para escrever a sua mensagem, qual bairro você está falando, qual cidade da região leste, da região nordeste, eu vou ler a sua mensagem aqui no telão, como eu vou começar a fazer agora. Primeira mensagem, seu Valber, oi Saulo, boa tarde, essa é a minha primeira vez no programa Líder em Audiência, parabéns e sucesso. Meu nome é Iara e moro em Baguari, manda beijos para os baianos em Governador Valadares, estamos invadindo o Governador Valadares. Iara, França, que mora no distrito de Baguari, um abraço para você, obrigado pela audiência, um abraço para todos os baianos que moram aqui em Governador Valadares e que estão assistindo o Balanço Geral pela TV Aberta ou no facebook.com.br tv leste. Quem está falando aí? Quem falou? Olha o Ramonzinho, o Ramonzinho do Randan, falando que a mãe dele nasceu na Bahia. Qual é o nome da sua mãe, Ramonzinho? Qual o nome da sua mãe? Fala aqui. Dona Léciana está assistindo o Balanço Geral, ela nasceu na Bahia, um abraço para a senhora, a mãe do Ramonzinho, do bairro Vila Mariana, o nosso colega aqui, o carequinha Evanique, é da Bahia também? Você é da Bahia? Nasceu na Bahia, a dona Edinalva também nasceu na Bahia, amiguinho? Dona Edinalva e a dona Bruna? Dona Bruna é de Governador Valadares, aliás, aliás, o seu Evanique hoje é o Lamonier, ele e a dona Bruna estão completando 10 anos de matrimônio. Parabéns ao casal, viu? Parabéns à dona Bruna, parabéns ao Evanique, hoje vai sair, né? Vai sair, vai sair ou vai deixar a mulher ir para a cozinha? Vai sair, né, amiguinho? Parabéns ao casal, parabéns à dona Léciana, parabéns a todos os baianos que moram aqui em Governador Valadares. Próxima mensagem, boa tarde a todos, passando para parabenizar a você, repórter, que corre atrás dos fatos para nos deixar sempre bem informados com as notícias. Sem você, muitas coisas poderiam passar desapercebidas. Feliz dia do repórter e obrigado por nos atualizar todos os dias. Sargento Washington Luiz, obrigado pela audiência, querido, obrigado pela mensagem. Parabéns a todos os profissionais da imprensa, da comunicação em Governador Valadares e a todos da região leste. Um abraço para o senhor Sargento Washington Luiz. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo, sou a Vera de Teoflotone. Manda um abraço para minha neta Isabela, que faz aniversário. Amanhã, adoro o Balanço Geral. Um grande abraço para você, dona Vera. Um abraço e parabéns para a Isabela, neta dela, que amanhã, sábado, dia 17, está fazendo aniversário. Um abraço, Isabela. Um abraço, dona Vera. Obrigado pela audiência em Teoflotone. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Sou a Juscelia do bairro São Raimundo. Domingo é aniversário do meu filho Pedro Henrique. E ela escreveu, meu filho, que o senhor continue abençoando sua vida sempre. Te amo, filho. Saulo, manda um abraço para ele. Dona Juscelia Barbosa, um abraço para você. Pedro Henrique, o filho da dona Juscelia. Um abraço para você. Feliz aniversário adiantado nesse domingo, dia 18. Também aniversário da dona Amaurília. Dona Amaurília do São Pedro, a mãe do Gabigol aqui da TV Leste. Aniversário será comemorado amanhã. Próxima mensagem. A próxima. Boa tarde, Saulo. Tudo bem? Tudo bem. É um grande prazer ter você aqui no Horário Nobre. Te admiramos muito. Você é um grande apresentador. Falamos aqui de El Nápoles, no sul da Bahia. Um grande abraço, dona Yolanda e o seu Japão, o seu Manuel, os pais da Alessandra Garcia. Dona Yolanda, depois eu converso com a senhora em particular. Dona Alessandra me elogiou aqui no Balanço Geral, achando que o elogio ia salvar o pescocinho dela, mas não vai. Depois a gente conversa, dona Yolanda, seu Japão. Um abraço para vocês aí acompanhando o Balanço Geral no Facebook da TV Leste. Próxima mensagem. Oi, Saulo. Boa tarde. Quero desejar um feliz aniversário para a minha rainha Giovana, que é a minha mãe. Minha maior inspiração. Ela escreveu, te amo muito, mãe. Saulo, sou do bairro Altinópolis. A Talita escreveu. Um abraço para a Talita. Um abraço para a Giovana, a mãe da Talita. Audiência garantida no bairro Altinópolis, aqui em Governador Valadares. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Aqui é o Carlinhos do bairro São Paulo. Manda um feliz aniversário para o meu filho Davi, que está completando 12 anos. Assista o programa todos os dias. José Carlos, o Carlinhos do bairro São Paulo. Um abraço para Davi, que está completando o aniversário. E antes de encerrar, um abraço carinhoso para a senhora dona Nedi, do bairro Fraternidade. Dona Nedi, o seu Antônio, a dona Gilzane e o seu Almir, que estão assistindo o Balanço Geral.